Bom dia pessoal, tudo bem? Olha pessoal, 3h30 da manhã Aquela banana que vocês viram Eu tirar naquele dia lá embaixo, nós tiramos Já amadrureceu Aí está em cima do caminhão de novo, que é meu companheiro que vem aqui E se Deus quiser em Nossa Senhora Nós vamos agora tentar vender ela na cidade de custódia Se Deus quiser, daqui a 70 quilômetros Isso está com 30 e poucos anos que eu faço isso Todo dia, toda semana A gente tira a banana, traz para cá, amadrossa e tudo Aí quando é no dia de vender, tem que levar para a feira E eu me acostumei a vender na cidade de custódia Está com 30 anos, comecei mais meu pai Meu pai não vai mais e eu estou continuando Aí tem que ser desse jeito Vou sair agora com fé em Jesus em Nossa Senhora das Dois Dá tudo certo Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Ah bum Esse é o que eu gosto de ver, vai ter certo, valeu pessoal, vem comigo e vamos fazer um vídeo para vocês, vamos ver como é que é a viagem, tá bom, tá bom. Bom pessoal, chegamos, graças a Deus, agora vamos arrumar elas, vamos em maquinar as tabuas. E aí vamos ajeitar para vender as bananas, aí daqui a pouco a gente vai continuando, tá bom, valeu. Pronto pessoal, só esperando chegar os freguês para nós vender a banana, para nós trocá-la por arroz e carne daqui a um pedaço. Boa noite pessoal, olha a hora que nós vamos para casa, tá vendo. Vamos saindo da feira agora, mas graças a Deus viu tudo certo, se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos em casa, tá bom. Olha aí um pouquinho aí, já está se bora, já está em resíduo. Hoje foi puxado. Dia todo para vender as bananas, é um negócio difícil. Agora graças a Deus, Deus que já não cheguei no casa, fé em Deus é a mãe da tua. Tchau.